Olá amadas, bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda a sexta-feira. E hoje o nosso vídeo é mais que especial, porque hoje estamos no dia que está sendo celebrado o nascimento do nosso Salvador. E eu não poderia deixar de vir aqui trazer uma reflexão para você, quero fazer isso de uma forma rápida, mas eu quero que você pare um pouco para refletir no que eu vou conversar com você hoje. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus capítulo 2 a partir do verso 9 que diz Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tenho certeza que nessa época principalmente você ouviu, leu e releu sobre essa história, sobre esse fato. Muita coisa se fala sobre os magos do oriente que foram visitar o Senhor Jesus por ocasião do seu nascimento. Só que muita coisa que se fala não está registrada aqui na Bíblia. São suposições levantadas por historiadores, alguns chegam a dar nome a esses magos. Alguns dizem que são três, mas a Bíblia não menciona quantos magos estiveram ali. As pessoas associam que foram três porque foram três presentes. Mas o que eu quero que você reflita hoje não é sobre os magos, mas sim sobre o que foi apresentado, sobre o que foi ofertado a Jesus nesse momento. Eu e você hoje estamos celebrando essa data maravilhosa. Sabemos que dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Cristo. Mas como foi uma data separada para que isso fosse feito, eu particularmente amo essa data e celebro sim essa data como o nascimento do meu Salvador. Mesmo lembrando desse fato todos os dias, sabendo que foi por seu nascimento, sua vida, morte e ressurreição que hoje eu estou aqui e me tornei uma filha do reino. O que eu quero trazer para o teu coração é o que você tem ofertado para o Senhor, o que você tem dado para Ele. Normalmente quando nós vamos a uma festa de aniversário, a gente costuma levar nem que seja uma lembrança, algo simbólico, como forma da nossa gratidão a Deus pela vida daquela pessoa que está completando mais um ano de vida. Então, esses reis trouxeram três presentes para Jesus e eu queria que você parasse um pouco e pensasse sobre eles como coisas que você também pode ofertar ao nosso Mestre Amado. A primeira coisa que nós vemos é o ouro. Eu não vou trazer aqui para você um vídeo falando de aspectos teológicos sobre esse fato. Eu quero trazer ao teu coração uma mensagem de reflexão para que a gente possa juntar isso e possamos ofertar ao nosso Mestre muito mais do que apenas nos preocuparmos com o aspecto teológico disso. Então, vamos lá. O primeiro presente foi o ouro. O ouro nós sabemos que é um metal precioso, raro e de extremo valor. Então, o que você tem ofertado para o Mestre que é algo de extremo valor? O que você tem doado para Jesus durante todos os dias de 2020? E o que você pretende ofertar para Ele nos dias que virão? Quando nós ofertamos algo de valor para o Senhor, não significa necessariamente algo de valor monetário, algo de valor financeiro. Na verdade, a nossa oferta de valor ao Senhor, ela vai muito além daquilo que podemos dar com o nosso dinheiro. É quando nós decidimos ofertar o nosso tempo, é quando nós decidimos ofertar a nossa vida para Ele. Então, pensa nisso. Hoje é o dia que é celebrado, é comemorado, é lembrado sobre o nascimento do nosso Messias. O que você tem dado de valor a Ele? A segunda coisa que os reis ofertaram ao Senhor Jesus foi incenso. E se nós observarmos lá no livro de Apocalipse, as nossas orações são mencionadas como incenso diante da presença de Deus. Quanto de incenso você tem ofertado ao Senhor até hoje? Nesse dia mesmo que nós estamos aqui celebrando, comemorando com nossa família, mesmo que de uma forma diferente esse ano, porque muitos não puderam viajar, as reuniões ficaram menores, enfim. Mas o que você tem ofertado para Ele hoje em forma de oração? Você tem deixado que as suas orações subam diante do trono do Messias, com forma de incenso? Você tem sido uma pessoa que busca comunhão, relacionamento e intimidade com Ele, através das suas orações? As suas orações chegam diante dEle com um valor que você não tem noção. E que nós possamos também abrir a nossa mente em relação à oração, para compreender que ela é muito mais do que uma lista de pedidos. A nossa oração deve ser a nossa conversa com o nosso Senhor amado, com aquele que deu a sua vida por nós, com aquele que foi capaz de abandonar a sua majestade, o seu trono de glória e nascer como homem e viver na terra para nos proporcionar uma nova vida em Cristo. Então, minha amada, que você também possa ofertar ao Senhor, presenteá-lo com o incenso das suas orações. E o terceiro presente foi a mirra. A mirra, da mesma forma que o incenso, ela também era extraída de plantas, só que ela era utilizada principalmente em situações de dor e sofrimento. E muitas vezes, nesse estudo do que os magos ofereceram a Jesus, fala que eles estavam até tipificando aquilo que ele iria sofrer quando ele fosse enfrentar a sua morte, morte de cruz. Mas, no nosso caso, o que nós podemos ofertar ao Senhor como mirra? Seria ofertar os nossos sofrimentos? Muito mais que isso. É você compreender que os sofrimentos que você passa, que as lutas, que as adversidades que você passa, você não passa sozinha, ele está com você. É você compreender que os sofrimentos que nós passamos nessa vida fazem parte do processo do nosso próprio crescimento. É nós entendermos que o maior sofrimento já foi passado por ele em favor da nossa própria vida. É nós podermos ofertar a ele todo o nosso viver, inclusive as nossas dores, sabendo que ele está conosco, sabendo que ele cuida de nós, sabendo que não vamos atravessar vales sozinhas. Quando nós chegamos diante de Deus e podemos dizer Senhor, eu te entrego a minha dor, eu te entrego o meu sofrimento para que o Senhor faça com ele, faça dele algo agradável a ti. Minha amada, esse é um dos pontos mais difíceis talvez para cada um de nós, porque é natural da nossa humanidade não querer o sofrimento, não querer passar por processos de dor, mas quando nós aprendemos que esses processos são necessários, quando nós aprendemos que não estamos sozinhas e quando nós aprendemos que podemos ofertá-lo ao Senhor para que dali redunde em algo maior, com um peso maior de glória, a nossa perspectiva começa a mudar. Então que nesse dia, onde nós estamos celebrando, comemorando, lembrando o nascimento do nosso Salvador, que você não se apresente diante dele de mãos vazias, oferte para ele algo de valor, oferte as suas orações, entregue para ele as suas lutas, dores, sofrimentos, anseios, receios em relação ao futuro, tudo isso coloca diante dele e principalmente coloque sua vida, coloque o seu coração diante do Mestre, porque ele fez tudo isso por amor a você, por amor a mim. Então eu desejo que você tenha um feliz e abençoado Natal, que a doce presença do Espírito Santo esteja aí com você, onde você estiver, e que possamos continuar juntas, trilhando esse caminho, de sermos mulheres segundo o coração de Deus, que você possa hoje, não só receber, mas que você possa principalmente ofertar a ele, mais e mais, dos teus dias e da tua vida. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!